Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês uma notícia muito assustadora envolvendo o cantor Xan de Avião Onde ele meio que foi queimado em um de seus últimos shows Também neste vídeo eu vou mostrar pra vocês uma notícia envolvendo a cantora Melody Onde em um de seus shows o segurança acabou agredindo um fã que subiu no palco e ela praticamente não fez nada Com as imagens assim muito fortes que vem viralizando nas redes sociais E a primeira notícia, como eu falei pra vocês anteriormente, é envolvendo o cantor Xan de Avião Um vídeo vem viralizando nas redes sociais onde ele estava cantando em um de seus últimos shows nesse último fim de semana E aí cara, tem aqueles fogos ali na frente, porém tem alguns que é fogo frio E esse aí era fogo mesmo ali E acabou meio que queimou ali algumas... acho que não chegou a queimar a roupa de Xan de Avião Mas nem que saiba, alguns pelos ali devem ter queimado Ele tomou um baita susto, umas imagens assim muito fortes, cara E ao mesmo tempo também é algo muito preocupante Será que vale a pena mesmo soltar esse tipo de fogos aí com fogo aí no show? Será que tem alguns órgãos que já deveriam ter proibido isso? Eu acredito que esse tipo de artifício aí não pode em casa de show fechado E sim só em shows aí em locais abertos Enfim, eu vou mostrar pra vocês essas imagens aí que é muito forte Vejam Pois é, rapaziada Como vocês viram ali, Xan de Avião tomou um baita susto ali e conseguiu sair na hora Graças a Deus que não aconteceu nada demais até esse exato momento que eu estou fazendo esse vídeo Ele não veio nos seus stories falar ali o que realmente aconteceu Mas pelas imagens dá pra ver nitidamente ali que a coisa meio que foi séria, cara Se ele tivesse alguma coisa que chamasse ali tipo álcool no campo ali Com certeza ele tinha se queimado até umas horas E como eu falei, isso é algo muito preocupante E assim, deixa um alerta Será que vale a pena soltar esse tipo de artifício aí nos shows? Eu acho assim, rapaziada Que alguns órgãos aí tem que tomar Tem que tomar noção desse tipo de coisa aí Pra tomar algum tipo de atitude Inclusive, alguns tempos atrás Eu vi João Gomes falando lá nos seus stories no Instagram Sobre isso Que tem algumas pessoas que sobem no palco E ali na frente ficam uns fios e tal Ele ficou com medo de algumas pessoas tomarem choque Porque tem gente que sobe pra abraçar a cantora e tudo Mas enfim, isso é um negócio muito preocupante mesmo Mas enfim, deixa aqui embaixo nos comentários O que é que vocês acharam disso aí Pois seu comentário é super importante E antes de me ouvir essa notícia envolvendo a cantora Melody Eu gostaria de mostrar aqui pra vocês Algumas interpretações do cantor Flavinho Gonçalves Ele que mora dentro de São Paulo e trabalha lá no Mercadão E vem sendo conhecido nesses últimos dias aí Como o Gasson do Pizeiro Suas interpretações chamando bastante atenção nas redes sociais Inclusive, recentemente ele se apresentou lá no CTN Quem aqui de São Paulo sabe que o CTN É uma das maiores casas de show de São Paulo Que traz cantores nordestinos Que assim, cara, eu achei muito interessante Esse cara canta pra caramba E vale a pena ressaltar que ele vai lançar sua primeira música de trabalho no próximo mês Enfim, eu vou deixar um trechinho dele cantando aí pra vocês darem uma observada Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Flavinho Gonçalves cantando lá no CTN Eu vou deixar o Instagram dele aqui na descrição Pra quem quiser acompanhar a carreira dele lá no Instagram, beleza? E a outra notícia, como eu falei pra vocês anteriormente É falando sobre a cantora Melody, cara Um vídeo vem chamando bastante atenção nas redes sociais Mais precisamente lá no TikTok e no Quai Onde um fã foi subir no palco ali E o segurança meio que pegou o cara ali, cara E machucou Achei super desnecessário da parte do segurança E da parte da cantora também Porque ela vendo a atitude daquela ali No mínimo era pra falar com o segurança Não deixa, deixa abraçar o fã Porque muitas das vezes o cara que paga o ingresso Vai no show que sobe no palco e só quer um abraço Eu mesmo particularmente Eu acredito que eu nunca vou fazer isso De subir no palco aí pra abraçar nenhum cantor Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês isso O segurança da Melody que machucou o fã dela em um show brutalmente Pois é, rapaziada Como vocês viram aí As imagens muito fortes E aí, o que é que vocês acharam? Se vocês acharam que o segurança passou dos limites Vocês acham que foi necessário aquilo ali Qual a sua opinião? Deixa aqui embaixo nos comentários Pois seu comentário é super importante Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por você nascer até aqui Eu espero vocês no próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto